Xbox One S sem o drive! Será que é só o drive que a Microsoft tirou desse aparelho aqui? É isso que a gente vai descobrir hoje no Dica Raio-X Opinião da Game Tech Zone. Roda! Professor Vinícius, tudo bem? Tudo! A gente está aqui para mostrar para o pessoal o que tem de extraordinário esse novo lançamento da Microsoft, que é o Xbox One S sem o drive. Primeiro que a gente precisa, não digo refletir a respeito, mas pelo menos a gente imaginar o que a Microsoft será que pensou quando fala, eu vou fazer um equipamento entre aspas capado que não tem uma diferença de preço tão grande assim por equipamento que lê discos. E aí a gente fica pensando qual é a real vantagem disso, porque de você ter um equipamento que não tem o drive, apesar dos serviços da Microsoft dar um, na minha opinião, dar um banho no Playstation em serviço, o serviço da Microsoft desde o Xbox 360, Xbox One sempre foi muito melhor do que o serviço do Playstation na minha humilde opinião. Então, aí eu fico pensando, por que tirar a possibilidade de um equipamento ler disco, sendo que a gente não está na era do 100% serviço ainda, né? Porque, bom, de qualquer forma, deixando essa parte assim, essa parte estratégica da Microsoft à parte, vamos mostrar o equipamento por dentro e... porque tem gente que já comprou esse equipamento, até tem equipamento, não vai sair desmontando o videogame para ver como é por dentro e tem gente que tem a curiosidade de como esse equipamento é. Mas vamos dar uma olhada nele, porque o engraçado é que a única diferença que ele tem é que ele não tem o drive de disco aqui, a entrada aqui, a entrada do drive e essa placa metálica, eles fizeram o que o Vini falou que é um Tampax, né, Vini? É, colocaram essa chapinha de metal aqui com os parafusos prendendo ela na carcaça superior. Mas, visualmente assim, se tirar essa tampinha ela fica igual a carcaça de um Xbox Slim convencional, no Xbox One S convencional. Tira ela aí para a gente ver, Vini. Bem curioso, porque no final das contas não tem modificação nenhuma, absolutamente nenhuma, e não faz diferença o drive aí para o funcionamento do equipamento, né, a não ser para ler disco, porque se você tem um Xbox One que tem o leitor de disco, se você tira o drive ele vai funcionar igual. Ele liga da tela normal. Isso, se você tem os serviços cadastrados, os jogos que você comprou, jogo baixado, jogo online, você vai jogar normal. Você não vai ter o disco, não vai ter o drive para você fazer a leitura. E é exatamente o que tem esse equipamento. Não tem nada de extraordinário, mas é bom para quem já não conhece o Xbox One S, a gente dá uma dissecada nas funções dele internas aqui, né, Vini? É, aqui ó, que tá substituindo o drive, aparentemente é essa parte de plástico aqui, que fica, eu acho que fica para guiar o parafuso aqui, quando tem um parafuso que passa aqui, daí precisou ter essa parte de plástico. E aqui embaixo do HD, aonde ficaria conectado o drive, tem só os conectores vazios. Sim. Que aqui viria o drive conectado. No final das contas é a mesma placa, então eles não fizeram uma placa que fosse economizar em conectores. Eles pegaram a placa normal e só não colocaram o drive. No meu entendimento, nem esse tampax aqui precisava, precisaria, né? Podia deixar sem também, porque a própria carcaça já ia tampar a frente. Então nem precisaria se dar o trabalho de colocar essa tampinha, essa tampa metade na frente, né? É, na carcaça original ele tem como se fosse um filtrozinho de pelinhos, uma espécie de pelinhos, tecido lá, para passar o disco só. Então aquilo já, eu acho que evitaria entrar pó alguma coisa, mas... É, apesar que, como eu falei, ele é completamente fechado na frente, então não faria diferença alguma. Ah, bom, o resto aparentemente continua igual, né? Tem a fonte dele, deixa eu desconectar ela... Fonte é a mesma do Xbox One S. O cooler... Então, aparentemente na placa sim, deixa eu desconectar agora... Não mudou nada. Ok. Bom, é isso que a gente queria mostrar para vocês. Apesar de ser um vídeo curtinho, é um vídeo mais de curiosidade, né? Agora, a respeito das minhas opiniões, é a minha opinião. É claro que as opiniões diferem, mas é a opinião de uma pessoa. Eu não sou fanboy do Xbox, não sou fanboy do Playstation. Aliás, eu sou fanboy de todos. Primeiro, porque a Game Tech Zone vende videogames, então eu não tenho o direito de não gostar de videogames. E eu também não tenho o direito de não querer receber esses equipamentos quebrados para consertar também. Então, o que eu torço é que sempre a Microsoft, a Nintendo, a Sony ou qualquer outra empresa, prosperem muito com os seus videogames. Porque, no final das contas, eu sou um agente apaixonado por games, né, Vini? Exatamente. E não tem esse negócio de fanboy. Porque se você tem dinheiro para comprar Play 4, Xbox One, compra os dois. Se tem dinheiro para comprar o Switch também, compra o Switch também. Você vai se beneficiar de ter o que esses equipamentos têm o melhor para oferecer no final das contas, né? Mas é legal eu ter mostrado. Mas eu, com a minha opinião, ainda não entendo. Quer capar o equipamento, baixa bastante o preço dele. Porque a diferença de valores do equipamento sem drive para o equipamento com drive é muito pequeno o valor. Então, eu sinceramente ainda acho vantagem, ainda mais que a gente está numa época, e eu dou o exemplo da Game Tech Zone, em que a gente comercializa jogos usados de Xbox One, o jogo sai muito mais barato, o jogo usado, do que você comprar o jogo pela Xbox Live, por exemplo. Tá certo que se você assina um Game Pass, você tem acesso a um catálogo de jogos, mas, às vezes, é um jogo que não tem no catálogo, e você encontra uma oferta numa loja vendendo ele usado, por exemplo, num preço muito convidativo, esse equipamento já não vai rodar. Por isso que eu ainda acho, na minha opinião, que compensa mais o equipamento com drive do que o equipamento sem drive, né? Mas legal, Vini. Obrigado aí pelo seu tempo aqui, para a gente desmontar esse equipamento, porque a gente fica curioso quando chega o equipamento e fala, não, vamos desmontar e vamos ver esse equipamento por dentro, porque acaba sendo curioso, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E se gostou do vídeo, não esquece de clicar no gostei e deixe um comentário aqui a respeito do que vocês acharam. e também dê sugestões para a gente aí o que vocês querem ver nesse programa de raio-x aqui da Game Tech Zone. Vini, muito obrigado, viu? De nada. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.